Acontece. Inclusão social em pauta. Programação educativa promovida pela Chacur e Chacur para 2019 quer ampliar o conhecimento de profissionais e estudantes que focam na pessoa com autismo e outras deficiências. Desde abril de 2014, quando se mudou para a cidade de Santos, São Paulo, Ana Paula Chacur não imaginava a reviravolta que teria no seu cotidiano profissional e pessoal. Formada em edificações, paisagismo e design, Chacur interrompeu o curso de arquitetura e urbanismo para se dedicar aos filhos Helena e Antônio, diagnosticados com transtorno do espectro autista, TEA. Desde então, passou a estudar sobre TEA e a vivenciar questões associadas a essa e outras deficiências em várias áreas, incluindo educação e saúde. Hoje, é gestora de educação e diversidade na Chacur e Chacur, educação e diversidade, que há cinco anos organiza palestras, seminários, simpósios, agências públicas e eventos focados na pessoa com deficiência. Em 19 de janeiro de 2019, a instituição iniciará o primeiro curso livre sobre autismo, diretrizes clínicas e educacionais para a TEA, na Baixada Santista, Sobre coordenação do médico psiquiatra especialista na infância e adolescência, doutor Francisco Batista Assumpção. O curso será dividido em oito módulos, voltado para profissionais das áreas de educação e saúde, assistência social e estudantes das áreas específicas. A abordará temas como desenvolvimento da criança e do adolescente com TEA, suas jornadas de dependência até a possibilidade de vida autônoma, a importância do diagnóstico, o estabelecimento de um prognóstico, do projeto terapêutico e pedagógico para cada indivíduo, entre outros assuntos relevantes. O primeiro módulo do curso será apresentado pelo próprio doutor Assumpção, intitulado TEA, Introdução, Critérios Diagnósticos, DSM e CID. O módulo terá o seguinte conteúdo, aspectos históricos, mudanças no manual diagnóstico e estatístico de transtornos mentais, classificação internacional de doenças e problemas relacionados com a saúde, com morbidades presentes, diagnóstico diferencial e psiquiatria no acompanhamento do tratamento na infância, na adolescência e na vida adulta. Serviço Serviço E condições de investimento, acesse chacur-xacur.com.br Curso Diretrizes Clínicas e Educacionais para a TEA